E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem. E eu já queria começar agradecendo a todo mundo que assistiu, comentou, curtiu, compartilhou o último vídeo que foi sobre como fazer um chantilly no ponto certo. Eu queria agradecer a todo mundo, mandar um beijo super grande pra vocês e já aproveitar pra chamar vocês pra se inscrever no canal pra quem tá chegando hoje. Vai ter muita novidade, inclusive novidade de panetones e chocotones agora pro Natal. E o vídeo de hoje vai ser sobre decoração com bicos. Eu vou estar usando dois bicos da Wilton, o 32 e o 1M. E eu espero que vocês gostem. Aqui são só alguns modelos, existem vários outros modelos, mas eu passei só esses aqui pra vocês. Depois eu passo mais. Esse vai ser só o primeiro vídeo sobre decoração com bicos. Vocês podem usar a imaginação, colorir o chantilly, colocar duas combinações de acabamento, duas, três, quantas vocês quiserem. E soltar a imaginação que vocês vão fazer lindos bolos, eu tenho certeza disso. Então, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Pra começar eu tô usando o bico 32 da Wilton. É um bico pitanga, vocês podem estar usando qualquer bico pitanga que vai dar o mesmo acabamento. Vocês vão começar fazendo uma volta e descendo. Faz uma volta e puxa. A diferença é que vocês vão fazer para um lado e para o outro. E ele vai ficar com esse formatinho aqui. É ótimo pra vocês fazerem os acabamentos dos bolos embaixo, na borda. Fica bem legal. O segundo é a concha. Vocês vão só pressionar o bico e puxar pra baixo. Ele já vai fazer esse formatinho de concha. Também é muito bom pra fazer os contornos e as bordas. Assim é como ele fica na lateral. Pra você ter mais firmeza na sua mão, é sempre bom você segurar com as duas mãos a manga de confeitar. Dessa forma o seu traço vai sair mais firme. O próximo acabamento, vocês vão pressionar o bico e fazer movimentos na lateral. Fazendo um zigue-zague bem pequenininho e puxando. Dessa forma ele vai ficar gordinho no meio e vai ficar mais fininho na parte de baixo. Assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver o zigue-zaguezinho. E no finzinho, você puxa, diminuindo a pressão na sua mão e aí ele faz a pontinha. Fica bem bacaninha também. Já dá pra ver que você consegue fazer várias formas com o mesmo bico. Vários acabamentos. O próximo, vocês vão fazer como se fosse uma letra E. Pra cima e pra baixo. É quase igual o primeiro, porém, você não para de fazer, você não interrompe o processo. Então, ele fica mais unido um com o outro, fica bem mais bonitinho que o primeiro. É mais difícil de fazer, mas com prática você consegue. Você vai fazer uma volta pra um lado e pro outro sem parar, sem interromper. Já no primeiro você interrompe, no segundo você não interrompe. Se você tentar fazer e na primeira vez não dá certo, não desista. Continua tentando que você vai conseguir. O que faz a perfeição é a prática. O próximo é o mais tradicional, que são as pitanguinhas. É muito bom pra você fazer preenchimento, preenchimento de desenhos. Quanto mais uniforme as pitanguinhas saírem, melhor, fica mais bonito. E aí você vai escolher o tamanho. Tem várias variações de tamanhos. Vocês vão escolher aquele que fica melhor no seu bolo pra decoração que você vai fazer. Mas é bem simples, é só pressionar e puxar que já sai a pitanguinha. Agora eu vou passar pra o bico 1M da Wilton. Eu vou fazer a florzinha. Essa florzinha, quando você pressiona e você gira a mão, ela sai com um acabamento muito mais bonito. Você pode usar pra fazer várias decorações nos bolos só com florzinha. Já fiz um bolo só com florzinha, ele todo azul, só com florzinhas brancas em cima. Ficou muito bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ela fica. As pétalas, elas ficam mais separadas. Então, se você fazer dessa forma, girando a mão, você vai ter um resultado melhor. Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica sem girar a mão. Só pressionando, como a gente faz na pitanga, ela sai uma florzinha também. Porém, o resultado eu não gosto muito. Mas vocês podem fazer também. Se você pressionar mais, vai sair uma flor maior. Ó, como vocês podem ver a diferença de uma pra outra, a primeira, na minha opinião, sai mais bonita. Para a florzinha, com o bico bem reto, a gente vai fazer o miolo e fazer uma espiral em volta. E aí, vai estar formada a sua florzinha. A minha não ficou lá essas coisas, mas vocês treinando aí, eu tenho certeza que vai ficar melhor do que a minha. Aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro, só que só de um lado. Só pra vocês verem que dá pra fazer com outros bicos também, a mesma decoração. Esse fica maior, porque o bico M é bem grandão. E aqui a gente vai fazer aquela cobertura do cupcake. Que é praticamente só girar e subir a sua mão. Ela vai ficar dessa forma, é bem fácil. Fica bem bonito, eu gosto bastante de usar esse bico pra decorar bolo. Porque ele é bem versátil. Esses dois eu uso bastante, na verdade. Porque eu acho ele bem versátil, dá pra fazer várias coisas. E aqui, esse último é uma espiral subindo. Eu uso bastante pra fazer a lateral dos bolos. Quando você mistura duas cores, fica coisa mais linda. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se esse vídeo tiver bastante visualização, tiver bastante curtida, eu vou soltar um tutorial mais completo, mais detalhado, com cada bico, pra que cada bico serve. Vou mostrar os modelos pra vocês, eu vou ensinar mais detalhadamente. Esse foi só uma pincelada do que vocês podem fazer rapidamente, assim, bem fácil, com os bicos da Wilton. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, curte, compartilha. E eu queria mandar um recadinho bem especial pra vocês. Eu tô fazendo um tutorial, vários tutoriais, na verdade. De panetones, chocotones, panetone trufado, chocotone trufado, recheios pros chocotones, chocotone no pote, chocotone gelado, pavê de chocotone. Então, tem várias coisas legais aí, que eu espero que comece a postar rápido. Então, eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pra que vocês sejam avisados sempre que eu colocar um vídeo novo. E vai ser bem legal pra quem tá querendo ganhar um dinheirinho agora, no final do ano. Dá bastante dinheiro vender isso. Mesmo que seja o seu primeiro ano vendendo, dá muito dinheiro. Eu vou falar sobre como vender, pra quem vender, como você oferecer o seu produto. Então, vai ter bastante coisa legal, desde a massa até a embalagem e entrega pro cliente. Acho que vocês vão gostar, vai ser uma série muito boa. Então, fica ligadinho aqui no canal, que vai ter muita coisa boa mesmo. Pra quem já estiver interessado, eu já tenho uma massa aqui no canal. Uma massa maravilhosa, mega fofa, muito fofa, que sim, fez muito sucesso. Foi a primeira vez que eu tinha feito panetone, chocotone pra vender, eu fiz essa massa. E eu vendi muito, 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 muito. As pessoas amaram essa massa. E eu tenho certeza que, da mesma forma que vocês gostaram da massa que eu postei, a manteigada e a chifon, vocês vão gostar dessa massa do panetone. Então, vale a pena conferir. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. E eu espero que vocês deem uma olhadinha e gostem, que eu fiz com bastante carinho pra vocês. Um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.